Fala ai rapaziada, beleza? Leandro aqui com uma gameplayzinha de The Isle, ta eu com o Malc de espinossauro aqui no prelude realismo Tamo tentando matar alguns bichinhos aqui, a gente ta ouvindo um giga, a gente vê se a gente localiza ele, vê se a gente consegue matar esse giga Ou morre né, pode ser que esteja um trio de giga e fica overpower pro espino Pessoal obrigado pra quem ta inscrito, quem não ta inscrito se inscreve no canal, dá essa moral pra nós Senta o dedo no like, comenta e compartilha pra dar essa força pra nós, abraço, vamos pra gameplay, fui! Consegui pegar de surpresa, que eles correm mais que a gente Qual a direção que eles estavam? Aqui ó, é pra cá Se você ver eles estão aqui em baixo Todos deslogaram né? Ali pra cima também né, porque eu não sei Achei, achei, achei É um acro, é um acro, é um acro, é um acro, é um acro Vamos, vamos, vamos Ele vai ver a gente Vai, vai Já viu, já viu Ele não me viu não Acho que ele não me viu, acho que ele não me viu Acho que ele não viu nós dois Agora ele vai ver É pra cima já Vai acabar a estamina dele Vai acabar a estamina dele Vai acabar a estamina dele Tem dói, tem dói Vai correr até que dá, vai acabar a estamina dele Acabou a estamina Eu subi muito e não morrer vou ficar preso. Eu sei que vai ter que ter ficado ali, mas se você não quis... Mas nós estávamos gastando 1 Giga. Pois é, mas... Se ali fosse 1 Giga, nós tínhamos pego. Vamos lá, Mau. Cadê você? Estou aqui, Doutor. Não, não. Você quer que eu vá por cima aqui? Não, vamos junto, vamos junto. Pode ser 3 Giga. Está cheio de herreira aqui. Tem tudo na sua direção. Achei o Giga. Calma aí, calma. Achei o Giga. Achei o Giga. Achei o Giga. Achei o Giga. É só esperar um pouco, só esperar um pouco. Como é que está a tua fome aí? Eu vou começar um pouco aqui. Vou ficar com 58. Achei. Aí. Já me levou. Já me levou. Eles estão... 3 Giga e mataram um espino. É expulsar eles da carcaça? Bora lá. Vamos. Tem que focar num, viu? Uhum. Deixa eu chegar junto com você. Pera aí. Aí. Já cheguei. Estou no bot já. Levantou. Estou no bot. Estou no bot. Estou no bot. O branquinho está bem ferrado, viu? Estou no bot. Estou no bot. Estou no bot. Estou no bot. Mataram um parente Então eu devia ter comido Já comeram um pouco Tem que comer a ossada Não, que ossada Não tem ossada, não se viu ossada Eu já ia embora mesmo Mas ele não alcança também Mas ele pensa que vai durar a carcaça Eu menti Vai, come irmão Ué, mas pode 3 spin Não pode 3 spin, eu nem entendi Não, só pode 3 GB 3 GB E 2 hex e 2 spin É que na verdade quando você for Você tem que focar num só e matar aquele Exato Você não pode ir pra cima de todos Esse que é o eu, que o cara morre É verdade Mesmo que os cara estejam te mordendo Você tem que ir pra cima e morder o cara Vou dar uma corrida aqui Vou pegar o caminho Quase nós conseguimos Quase nós conseguimos comer carcaça Falta pouco Falta pouco pra comer essa carcaça Eu acho que nós dois comendo já acaba Nossa, a luz ele gira mais rápido ainda E aí E aí Não, pra ganhar o gi do spin Apsalcerado É, tá difícil Eu acho que Eu tenho que pegar eles no bot No flagrante Assim, no escondido Porque senão não pega não Caralho Sumiu, sumiu, sumiu Eles não sabem o que a gente comeu a carcaça Eles querem treta Tem 3 gigas né Eles querem treta E aí 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 Achei, está lá na frente. Estão debaixo das árvores, lá na frente. Muito longe? Não, não, está perto. Só que vai ser difícil a gente pegar eles. Vai ser difícil, não é? Vamos reto aqui, vamos reto. Acho que reto é mais difícil ver a gente. Se a gente for por cima. Não, não, vamos por aqui. Aqui não tem mais árvores. Eles estão reto aqui. Eles estão deitados. Eles não vão ver a gente. Eles estão deitados. Pois é, pois é. Eles estão estando na água. Estão deitados. Eles não viram a gente. Será que eles mataram alguma coisa? Vamos correndo. Estão deitados. Estão indo. Cala a boca aí. Não estou vendo. Vem na minha direção. Vem na minha direção. Está lá de cá. Está lá de cá. É aqui que está. Então, mas ele está deitado. Eu estou indo. Ele está na carcaça. Enverte. Caralho. Mataram outro Espino, velho. De novo? Deixa eu enganar um Espino. Para. Não vou comer isso. Mas não estou cheio. Passaram duas horas aí. o dia tá aqui um tarde trazendo espinho muito ruim é mais três gigas mal como é a foca não mata aí você vai tirando o bote não pega não por causa de jogar não mata fácil não vamos embora cacete que azar também viu tem rex então vamos mais vamos lá para o gêmeo mal vai mais para a esquerda tenta pegar os bares não vamos ver se nós pega o rex o rex tá lá para trás da gente da pôr do gêmeo e agora vamos na direção da travessia o rex o rex aqui o rex aqui ó ali ali eu tô vendo eu tô vendo eu acho que é só um eu acho que não é não pega o bote tem dois tem um lá atrás é um surdo o e aí 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 eu vou dar isso aqui ó se o rex não se não tem carcaça na frente Deixa, deixa que ele tem carcaça. Agora nós estamos sem estamina, é bom, né? Nós queremos machos. E aí, vamos para a travessia ou para onde? Tem um subo aqui comigo. Então pega ele. Ele está sem estamina. Ele está dando a volta? Não, ele está indo na minha frente. Olha o Zé, como é que tem a sua direção? Para a carcaça. Pega um deles. Vem vindo nele para te pegar isso por trás. Eu estou sem estamina. Mas o Rex também está sem estamina. Foca no que está sem estamina, aquele preto. Eu estou com a metade da minha estamina. Eu já estou acompanhando a minha também. Eles estão vindo atrás de você. Eu estou vendo. Vem para a praia. Vem para a praia. Não, tem um aqui. Tem um aqui do meu lado. É a sub. Vamos atrás desse Rex preto. Ele vai deitar, ele vai deitar. É, mas tem outro. Mais um, cadê o outro? Está perto dele lá. Está no bote, está no bote. Espera aí, espera aí. Vamos, 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 vamos. Espera, tem estamina. Tem estamina aqui. Mas ele não vai recuperar. O preto vai recuperar a estamina. Hã? Senão o preto vai recuperar a estamina. Mas eu não estou enxergando mais nada. Eu liguei o Gama. Ele está aqui perto de mim. O preto está sem estamina. Vamos. Pega o bote, pega o bote, pega o bote, pega o bote, pega o bote. Onde é que ele está? Onde é o preto? Eu estou indo atrás do preto. Ele quebrou a minha perna. Vai, vai no outro, vai no outro. Eu estou no preto, vai no outro. Vai no outro que eu vou no preto. Eu estou seguindo o outro aqui. Tchau. Vai no outro, Malco. Está errado, Malco. Está errado. Está errado. Está errado Malco. Está errado Malco. Está errado Malco. Está em um trigo. Está em outro aí, olha. Liga o night visual, porra. Estou até grudando aqui nele, mordendo ainda. Mordei. Matei, matei, matei. Mata outro, matei. Mata outro, mata outro. Mata outro! Mata outro! Gruda nele! Morreu! Morreu também? Morreu! Beleza! Boa! Que carcaça? Duas! Cadê a outra? Está aqui na minha frente! Na direita! Ele estava aqui do meu lado! Matei aqui! Está aqui o outro! Mas cadê o meu? Está do teu lado! Está do teu lado! Está deitado ao lado dele! Não está! Está do meu! Está do teu lado aí! Bugou a carcaça! Criado! 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 Os avais não botem para não fazer barulho! Levantou! Levantou! Olha os outros chegando! A gente tem que focar só em um, né? Hã? Vamos focar só em um! Oi? Não enxorei nada! Olha! Tem um da cabeça branca! O peito branco! É o que está mais perto do ninho! A cabeça branca! A perninha branca! É! É! É o que está mais perto do ninho! Uhum! Eu sei! Estão preto! Estão se defendendo mal! Estão se defendendo mal! Estão se defendendo mal! Porque eles não foram para colocar a proteção aqui! O que é? Eu vou tentar passar ali! Beleza! Nossa! Agora escureceu tudo! Me fala quando! Agora escureceu foi tudo! Quer esperar? Eu estou vendo bem! Muito bem! Estou vendo muito pouco! Que leva para perto do outro, do outro! Que leva ai! Eu vou morder! Eu disse acertaram! levou o pisão, vai, 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 gruda nesse aí, gruda, gruda, gruda o que está atrás de mim, gruda é, vou ter que sair, aquela 3, sai como ele está mal, sai mal, sai mal, sai mal, dá 4, dá 4, sai é, dá 4, dá 4, é muito ruim o lugar nesse escuro, velho